Eu tenho algo a dizer, entre cá pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera um negro, pra negro será mano Sei que problemas você perde mais, e nem na rua não te deixam na sua, entre madames fodidas E os artistas fadados, de cérebro atrofiado, não te deixam em paz, todos eles com medo generalizam demais Dizem que os negros são todos iguais, você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver Mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver, finge não ser você E eu pergunto por que você prefere que o outro vá se foder? Não quero ser uma dela, apenas dar um exemplo, não sei se você me entende Mas eu lamento que, irmão, convivo com isso naturalmente Não proponho ódio, porém, acho incrível que o nosso compromisso já esteja nesse nível Mas, racionais, existente, no que guarda pro dinamicamente Mantendo nossa honra viva, sabedoria de rua, o rap mais expressiva A juventude negra agora tem a voz de clima Precisamos de um líder de crédito popular Como o Malcolm X, em outros tempos foi na América Que seja negra até os ossos, um dos nossos E reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço Nossos irmãos estão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro desorientado Brigando por quase nada, migalha as coisas banais Precigiana, mentira, as falhas, desinformado demais Chega de festejar a desvantagem Permitir que desgaste em nossa imagem Descendente negro atual, não nome é brau Não sou complexo e sagitão, apenas racional É a verdade mais pura, postura definitiva A juventude negra agora tem voz ativa Mas a metade do país é negra e se esquece Que tem acesso apenas ao resto que ele oferece Tão pouco para tanta gente Tanta gente, tanta gente na mão de seu povo Pode crer Geração iludida, uma massa falida De informações distorcidas e distraídas na televisão Fundidos estão, sem nenhum propósito Diariamente assinando seu atestado de óbito Pô, tô cansado de toda essa merda Que eles mostram na televisão todo dia, mano Não aguento mais, é foda, mano Mas onde estão? Meus semelhantes na tempo, nossos irmãos Artista negro de atitude e expressão Você se põe a perguntar por quê Eu não sou racista, mas meu ponto de vista é que Esse é Brasil que eles querem que exista Evoluído e bonito, mas tem negro no destaque Eles demonstram um país que não existe Esconde nossa raiz, milhões de negros assistem Engraçado que de nós eles precisam Nosso dinheiro eles nunca discriminam Minha pergunta aqui fica Nesse Zetício é tão famoso e qual você se identifica? Então, desse Brandão Moisés da Rocha, Saídio DJ 1 Ivo Meirelles, moleques de rua e tal Da Zona Leste de São Paulo Grupo DMN, pode crer, é isso aí Nossos irmãos estão desnoteados Entre o prazer e o dinheiro desorientado Mulheres assumem a sua exploração Usando o termo mulata como profissão É mal Modelos brancos no destaque As negras onde estão? Desfilo no chão em segundo plano Pouco original, mas comercial a cada ano O carnaval era festa do povo Era, mas alguns negros se venderam de novo Brancos em cima, negros embaixo Ainda é normal, natural Quatrocentos anos depois Do novecentos e noventa e dois Tudo igual Bem-vindos ao Brasil colonial e tal Precisamos de nós mesmos, essa é a questão DMN, meus irmãos, escrevem com perfeição Então, gostamos de nós, ligamos por nós Acreditamos mais em nós, independente de que os outros façam Tenho orgulho de mim, um rapper em ação Nós somos negros sim, de sangue e coração Monóis e Brumidinho Justiça é que nos motiva, a mim é a sua A nossa voz ativa A nossa voz ativa A nossa voz é particulada A nossa voz é uma